Oi, agora nós vamos aprender a fazer um frango recheado com presunto parma e queijo fontina, ok? Aqui está a minha faca na posição de segurança, eu vou pegar o pedaço de frango, aqui eu vou... Esse é um cuidado que eu sempre tomo quando eu trabalho com carne e com frango, quando eu tiro da geladeira, se eu vou estar fazendo outras coisas, temperos, eu mantenho uma sacola com gelo porque ele fica refrigerado e mantém todas as suas qualidades. Então aqui está o pedaço de frango, esse pedaço de frango eu dou uma limpadinha nele, coloco ele nessa posição, uso a faca e a minha mão e abro ele usando esse movimento. Mantenho ele bem aberto, você vê aí que está com um plástico Que pode ser... Esse plástico que serve para... Aí está... E... Eu acabei de descobrir que aqui em casa eu não tenho um martelo de bater carne, então vou improvisar com essa frigideira pequenininha... Eu não preciso de muita força, é só para abrir ele um pouco... E... Bato um pouquinho... Aí está... Então ele ficou bem aberto... Com mais ou menos essa... Essa espessura... E agora eu vou temperar... Com... Uma pimentinha branca em pó... Né... Uma pitada... Substancial... Ops... E agora... Eu vou... Rechear... Com uma fatia de presunto parma... Eu já tenho aqui uma fatiada... Vou colocar... É importante que fique... Bem recheada durante... Dentro de toda a extensão do peito de frango... Para que a cada... Dentada você sinta, né... O... 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 O pedaço de queijo... Está fechado, pronto, está pronto para grelhar, pronto para ser grelhado e pronto para ser servido. Nós precisamos cozinhar, ok? Aí está, isso quanto mais tempo, no mínimo duas horas, ele tem que ficar junto para que ele fique bem fechado e quando vá o grill, a grelha, o queijo se derreta, mas não escape de dentro dele. Então está bem fechadinho, depois nós vamos grelhar para ver como que ele vai ficar. Olá, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um outro tipo de recheio para o frango, também com algumas técnicas de cortar. Primeiro, uma abobrinha verde, tira as duas pontas e nessa posição faz uma fatia, não vamos usar essa primeira fatia. Se você tiver uma máquina de fatiar em casa é mais fácil, mas pode ser feito na mão também. Então nós vamos utilizar essa fatia para rechear. Então aqui vai cortar na metade, aqui na metade. Essa fatiazinha vai ser grelhada e ser posicionada no frango. Eu vou grelhar e depois eu mostro para vocês como fazer essa abobrinha no grill, na grelha, rapidinho e muito fácil. Ok? Aqui está a pimenta vermelha, eu corto na metade, tiro essa parte que não serve para nada, tiro um pouquinho dessa parte branca, que essa parte também é muito apimentada, e corto na metade. Eu gosto de deixá-la bem plana, e essas outras partes eu uso para outros temperos, outras coisas. Então eu estou ensinando para vocês que até esses pedaços, eu corto bem fininho para fazer outros tipos de temperos. Então eu estou ensinando para vocês que até esse pedaço pequenininho que eu não uso, eu utilizo para outras coisas. Então é importante, sempre que você vai fazer alguma coisa, você tem em mente que tudo tem que ser aproveitado, em prol do meio ambiente, em prol da qualidade de vida, em prol de fazer o mundo melhor. Afinal de contas, é para isso que a gente está reconstruindo o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, não é verdade? Então essas pimentas cortadinhas em fatias assim fininhas, pode servir para temperar brócolis, abobrinha e outras coisas mais. Então eu vou guardar, vou reservar, e vou ensinar a vocês um outro tipo de corte também. E essa a gente vai cortar em juliette, são fatias compridas, serve para você fazer cachorro quente, e outro tipo de tepeiro e outro tipo de molho. De novo aqui eu tenho um pedaço, que eu utilizo para fazer meus picadinhos. pequenininhos. Pequenininhos. Então aí está, pimenta, pimentão vermelho cortado em juliette, para você utilizar em algumas receitas, que você vai aprender lá na frente. Então não sobrou aqui ele em juliette, nós temos ele inteiro que vai ser, vai na... no grill, vamos grelhar para fazer o recheio do frango. então vamos lá. A abobrinha verde, com um pouquinho de óleo... de extra virgem óleo, só para dar um gostinho especial, espalhamos o óleo por ela e vamos colocar no meu grilzinho, na minha torradeirazinha que eu improviso tudo nela, um pouquinho de tempero, esse é um tempero que eu uso para churrasco, para um monte de coisa, para carne, para frango, é uma mistura de sal, pimenta, deixa eu ver aí, e aqui vai na minha chapinha, prontinho, 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 então daqui a pouco, vai estar a marca perfeita, agora, é, vocês viram, foi muito rapidinho, assim ela ficou, então ela já está pronta para ir para o frango, e agora, eu fiz a mesma coisa com a minha pimenta vermelha, azeite extra virgem, vamos botar nessa posição, para ficar bem bonitinho as marcas do gril, vocês estão ouvindo o barulho já dela, vai ser muito rápido, ok, eu falei extra virgem óleo, mas vamos fazer azeite de oliva, extra virgem óleo, todo mundo sabe, novamente, aqui está a minha faca na posição de segurança, eu já tenho os frangos para rechear, então eu vou botar aqui, esse eu não vou botar pimenta branca, porque ele já vai uma pimenta vermelha, ele já vai abobrinha, já está bem temperada, isso já é suficiente, mas depois que ele estiver pronto, vai com molho por cima, então o sabor vai estar todo nos molhos e naquela coisa toda. E aí está, então eu tenho aqui o frango, já aberto, batido, certo, agora eu tenho aqui a minha abobrinha, já, também já foi na minha torradeira especial, que eu faço tudo nela, grelho, faço tudo, e agora eu vou pegar a minha pimenta, que já está bem boa, você vê, está bem bonitinha, então a pimenta vai aqui, vai um pedaço de abobrinha, e essa receita é deliciosa com queijo de cabra, eu não tenho queijo de cabra, que agora vai com queijo fontina, que é o mesmo que a gente usou para o frango, então, mas essa receita originalmente, eu uso ela com queijo de cabra, você fecha, isso fica muito gostoso, fica uma delícia, como no outro, como na primeira receita de frango recheado, você viu, esse aqui vai demorar um pouco mais para fechar, porque a pimenta e a abobrinha tomam conta do frango, do peito de frango quase todo, então, você conserva bem, bem fechado, então, vou fazer mais um, que eu tenho aqui uma pimenta, tá, tá aqui a, e agora o queijo, muito bem, fechado, isso agora vai ficar um pouco na minha geladeira, para logo mais, isso vai ser o nosso jantar, e vocês vão ver aí como que ele vai ficar pronto, no grill, hoje não vai ter um molho especial por cima, mas numa outra hora eu mostro o molho, aqui está, tem um mais, vou fazer mais um de presunto com queijo só, não posso esquecer a pimentinha branca nesse, algumas pessoas perguntam, por que não tem sal? não tem sal, primeiro porque o molho, que vai por cima desse frango recheado, é um molho de champignon, com manteiga, e vinho branco, ele tem, já sal, e também, esse presunto parma, é bem salgado, então ele, por dentro, ele encarrega de salgar, o frango, está vendo? então está aí, mais um pedaço, pronto, vai ficar na minha geladeira, até logo mais, quando ele vai voltar, para, o grill, ok? então isso é tudo, na base do, corte do frango, e de rechear o frango, você pode ser criativo, inventar, outras e outros recheios, tenho certeza, que vai ficar delicioso, tenho certeza, que vai ficar delicioso, quando você tem que ficar com a minha melhor, porque vai ficar delicioso, O que é isso?